Tchau, tchau, tchau Tem que tá bonito Tem que dar cor ao espírito Tem que saravar E dizer poemas Seja-se moreno, porque há desde pequeno Um lugar sem estar nessa cantilena Sonhos e sonhos de lata Nós merecemos os beijos pro lado dos garros amassados Olho na lua de barro, não ache que soma É sonho pirata pro lado do amassado Basta ouvir violão, ele estrada para andar Basta ouvir down, down Ele não tem bapapa Tchau, 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 tchau 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 Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tem que estar bonito, tem que dar cor ao espírito Tem que sarabar e dizer poema Seja-se moreno, porque há desde pequeno Um lugar sem estar nessa cantilena Sonhos e sonhos de lata Sonhos e sonhos de lata Nós merecemos os beijos pro lado dos garros amassados Olho na lua de barro, não ache que sombra É sonho pirata pro lado do amassado Basta ouvir violão, ele estrada para andar Basta ouvir down, down Basta ouvir violão, ele estrada para andar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.